Esse ponta margita não pega o fuzinho Passe carozinho, passe carozinho Eu vou na polícia se você não tem aprovado Vem direitos porra é seu tiro Passe carozinho, passe carozinho Vem do ô, ô, ô Vem pra lá, vem pra lá Vem pra lá, vem pra lá Vem pra lá, vem pra lá Vô, 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 ra Vista de três, dois, um, de lá Vim do Piauí pra esquentar a chapa Já que tá frio Cê não aguenta na base, cê tá ligado Que tu não orre no trio Mas tá ligado, meu mano Por isso agora tu tá ligado pra matar Esse cara não aguenta, fica calado Tu tem que sair antes de batalhar Fica calado, cumpadi, que tu não aguenta na responsa Pode crer que eu venho do lado, é de bater Onde eu venho, eu também tenho onça Tenho peixe no meu bolso Tudo eu escuto, eu calo meu bolso Mas se esse cara é fraquinho Hoje tu vai parar no calabouço Eu paro no calabouço, quando ela tá no bolso Hoje eu calo bolso, por esse motivo você é palhaço Enquanto eu tô queimando o mal, agora eu bozo De felicidade que eu faço Nessa batalha, cê tomou no trio Eu perco no trio, mas a sua derrota é mais rápida Que entrega no drag-true Eu, eu também pra vida do Pelinho Hoje cê é do Piauí Então prazer chega na minha casa Que cê tá aqui, eu aqui não tem xenofobia Bem-vinda São Novaia Onde as visita é bem recebida Bem recebida, estou conhecendo Mas agora garoto que o bagulho ficou esquisito Também já fui palhaço, mas acabei com o cabaço Eu tô sem voz de chorar Hoje eu sou dono do circo Hoje eu tô no jogo, no circo Que cê é dono, palhaço que taca fogo Você é o dono do circo E eu nasci artista Trependo entre o pêbado e o equilibrista Equilibrista, mas tu não sabe de nada Tua piada, cê tá ligado e toma o pão Pra mim cê é garoto O circo que toma fogo É claro que é fogo O Piauí é 40 quilômetros Então é fogão, meu nome é boa Que pega fogo até na terra da garoa Fial e 40 grão Hoje, mano, eu penso Que você morre com o microfone de 50 Celsius Que Celsius? Cala tua boca, é sombra, é lombra Tu é foguinho, espetadinho, diminuto, enérmica onda Calma com o pato, cê tá ligado Que eu rio a gruta do dia Oito anos sem pisar Que eu vim fazer minha poesia Fico na sombra, não fico na lombra Cê fica no lembre, depois na lombada Eu lembro de tudo que eu faço Por isso eu sou lembrado em toda trepada Eu sou tipo um micro-ondas O micro-ondas é sacite Que esquentam o seu alimento Isso só nesse micro-print E o micro-print tá ligado, compadre? Eu, Piauí, sou fantástico Tu quer tirar onda? Tu é micro-omba, pena que é vazia de plástico Tu tá rederretido, amigo Cê tá ligado que eu vi? Agora tu sente o real temperatura de MC no Piauí Eu não senti Eu tô ouvindo MC se dedicando A tentar bater, mas não tá conseguindo É por isso que cê tá apanhando A minha era de pacão Cê é o cuzão A sua era de alumínio Bem-vinda à nova explosão E aí, família No máximo respeito Só quem gostou Bate muito barulho Bem-vindo Bem-vindo Vamos lá pro ordem de votação Ei, rapaziada O silêncio é uma Bem-vindo Bem-vindo Quem achou que come? Ganhou o primeiro round Barulho e mão pra cima Diferentemente quem achou que foi o felinho Que ganhou o primeiro round Barulho e mão pra cima Demorou, computado Jurados 3, 2, 1 Os dois no Gomes Gomes primeiro round E aí, família Solta esse beat E aí, batalha do metrô A vibe tá legal Mas a família é melhor Não bota a mão no chão Levanta a mão no geral No geral No geral No geral Todo mundo E a rapazinha Tem que tá durando os barulhos Levanta a mão no geral É, ó É, ó Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu vou chamar dois M-stick Vou cair no Turg-turg O-petroja Que é o quê? Sangue! Viver o Oh, oh, oh Caralho Caralho Cê é o caralho Pô, 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 pô Já Yeah, yeah, yeah Let go, let go, let go 3, 2, 1 Fila Me sinto Dom L Cada palco a chapa fica quente Me sinto dentro do púbito Se eu rir não fica virente Cê tá quente que perdeu? Eu tô quente que venci Cê tá quente que viveu? Eu tô quente que nasci No Renesci, renasci É, por isso que eu renasci Em cada batalha aqui eu tô de mano Ele disse que é do Piauí E a chapa cê tá esquentando Essa daqui eu fui de entender Me entender bem que cê podia Você tá terra quente Mas se abraçar Cê morre de poder minha Que poder minha? Cê tá ligado? Seja mais inteligente Porque o MC que tá aqui na tua frente Tu é um frio E eu sou chapa quente Tu não aguenta nada Cê tá ligado, meu mano Que eu vou ter que te matar Tu me atacou? Cê tá ligado, cumpadi E agora tu vai te machar Então fica calado, cumpadi Não aguenta não Com o Real Pistaleiro Vem que se me ataca Tu se destaca Com essas rimas Que tu safa no teu banheiro Mas tu tá ligado, meu mano Que isso pra mim é detalhe Realmente me atacar A batalha é de sangue Isso que é freestyle Você não teve resposta Mas, felinha, eu te mandei ataque No seu Rod, cê fez Menos rima do que falou, cumpadi Eu rimo no banheiro Você tá esquecido Meu banheiro é o melhor palco Nasci pra ser aplaudido Afaldido Cê tá ligado Isso que tu enxerga Quando o MC não ataca Na minha ficha Ele é um égua Com média, cê não aguenta Cê tá ligado, é exposta Tu é privada Tonelada Com quadro Que eu só falei Foi bosta Falei, felinho, felinho Caminho, você tá sozinho Eu tô caminhando Por esse motivo Eu melhoro Envelheço No tempo igual vinho Ele disse que aqui é égua Mas a mamãe é pra minha favela A Post Brasil tá na live Olha o cavalo Aqui na sua tela Aqui pela vela Cê tá ligado, compaça Eu vim da roça, cumpade Se eu for cavalo Eu sou de raça Tu não aguenta nada Cê tá ligado, meu cumpade Por isso agora é Zé Ruela Porque é a carroça do rap Tu nunca carregou a cela Se eu falinho Eu trampava no vagão Hoje eu entro no avião Eu entro em todos os palcos Vários amigos Aperta minha mão Você não é cavalo Cê é boi E é por isso a ideia verdadeira Você é boi de raça Vai virar um belo aguil Na minha churrasqueira É, eu chamo a feira Cê tá ligado Porque isso eu profeso Só que eu sou boi E tu já foi O animal se estima é defeso E tu aguenta Tá ligado, meu mano E eu procedo Eu sou das antigas Eu sou boi Ele é novinho ainda É bezerro E aí rapaziada São quem gostou aí Faz barulho Demorou, demorou Quem achou que o Ferinho Ganhou o segundo round Barulho e mão pra cima Diferentemente quem achou Que foi o mando Gomes Barulho e mão pra cima Demorou, será que a galera Tá dando Gomes Jurados 3, 2, 1 Os dois do Gomes Gomes tá lá Muito barulho Muito respeito Pro Ferinho